Salve galera, Leps aqui, eu tô jogando Monster Hunter Now há quase um mês graças a Capcom, valeu a moral. Nesse vídeo eu trago pra vocês dicas que vão ajudá-los a poupar o seu tempo, né? Correr atrás de recursos específicos, entender melhor o jogo. Esse vídeo vai ajudar desde pessoas que estão tendo seu primeiro contato com a franquia Monster Hunter a pessoas que já conhecem, mas estão começando agora o Monster Hunter Now. Então, vem comigo! Monster Hunter Now é um novo jogo que vem com a premissa de expandir a marca Monster Hunter pelo mundo. E é o objetivo da Capcom que esse jogo seja alcançado por novos jogadores. Então, deixa aí nos comentários se é o primeiro contato que você está tendo com o jogo da franquia Monster Hunter. Quero muito saber, beleza? E caso queira trocar uma ideia sobre o jogo, tem o nosso Discord também. Eu vou deixar o link aí na descrição, assim como podemos falar de outras coisas por lá. A primeira dica, pessoal, é a seguinte. Geralmente, nos jogos Monster Hunter, você tem a opção de escolher a sua arma desde o início do game. E no Monster Hunter Now, não funciona bem dessa forma. Primeiramente, a gente começa com a espada e escudo. E a medida que vai progredindo pela história, novas armas serão desbloqueadas. Esse jogo é baseado no Monster Hunter World, que foi lançado para PC, PS4, PS5, Xbox, Xbox Series. E lá tínhamos à disposição 14 tipos de armas. No lançamento, Monster Hunter Now tem, por enquanto, espadão, martelo, espada longa, fuzil arco leve, arco e espada escudo. Mas os desenvolvedores já disseram que vão trazer as outras armas em futuros updates. Então, fiquem ligados no canal, se inscreve, ativa o sininho, que sempre que tiver novidades eu vou estar trazendo aqui novos vídeos para vocês, beleza? Já que estamos falando de armas, cada arma vai ter as suas versões elementais. Então, por enquanto, a gente tem raio, água, fogo, temos status também, né? Como veneno e paralisia. Não estão todos os elementos nem status disponíveis. São os disponíveis no lançamento do jogo. Eu sei que é tentador sair construindo todas elas e também as suas variações de elemento. Mas a dica aqui é para você evitar fazer isso na sua primeira jogada. Pois os upgrades superiores, o jogo pede bastante material e alguns desses materiais são os mesmos em diferentes armas. Recomendo se focar em armas de dano puro até fortalecer bem a arma. E com uma boa arma de dano puro, você pode, posteriormente, conseguir farmar melhores armas e armas variadas, ok? Desde monstros fracos até monstros mais fortes. Isso aqui vai te ajudar a poupar bastante tempo e seguir avançando quando você encontrar alguns monstros barreira. E aproveitando esse gancho sobre os elementos, você pode descobrir mais detalhes sobre os monstros, quais suas fraquezas, elementos ou status que usam, que vai ser de grande ajuda, em especial para você que está começando na franquia, ok? Para isso, você vai clicar no seu caçador, ir até a aba de guia de monstros. Essa aba ainda pode ser expandida, clicando no monstro que você deseja saber mais informações. Aqui você vai ter informações sobre os biomas que ele aparece, o tipo de dano que ele causa, suas fraquezas e algo importantíssimo, suas partes quebráveis, onde você poderá focar para conseguir materiais específicos de forja. Aqui você vai conseguir algumas informações de ecologia, de forma bem simplificada. Eu estou começando também uma playlist mais detalhada sobre ecologia. Vou deixar até um vídeo aí para que vocês possam conferir, que está bem legal, tá? Ali é muito mais detalhado do que você vê aqui no jogo. E o jogo te dá aqui também algumas dicas e também mostra os materiais que os monstros dropam em cada nível de estrela que eles aparecem no mapa, tá? Então, sempre que precisarem de um material específico, venham até essa aba para conseguir essa informação. Outro ponto importante são as armaduras e suas habilidades. Em Monster Hunter Now, assim como nos jogos da franquia principal, você poderá construir builds para o seu personagem, customizar essas builds para diferentes objetivos. Essa é uma das coisas que Monster Hunter faz muito bem. E aqui também adianto para vocês terem calma. Não queiram sair fazendo todas as armaduras de uma vez, pois os aumentos dessas armaduras ativam skills e esses aumentos pedem muitos materiais. É uma boa se você puder fazer diferentes partes de armaduras de diferentes monstros, pois o nível de defesa máximo vai ser o mesmo desde a armadura de monstros fracos até os de endgame. E a vantagem é que os itens de aumento vão ser mais variados, possibilitando que você consiga fazer um aumento completo de pelo menos um conjunto de forma inicial mais facilmente, ok? Se você começar a fazer todas as armaduras, você não vai conseguir aumentar, não vai aumentar a sua defesa e vai se frustrar porque perde bastante material. Então vai variando, planeja bem qual conjunto você quer e foque em aumentar aquele conjunto, ok? E não saia fazendo tudo que você vê pela frente. Uma ótima habilidade para início de jogo é a que você consegue no capacite do Kulu Yaku. Ela se chama Contravamento. Com ela aparece na tela um botão Contravamento, que permite que você marque um ponto específico do monstro para concentrar os ataques. Você pode fazer isso com a mão oposta que segura o celular. Isso vai facilitar muito a focar nos pontos fracos dos monstros, bem como nas partes quebráveis, que irão te recompensar melhor ao final das caçadas. Então sempre tente quebrar as partes. A Venção Divina também é uma ótima skill para início de jogo. Ela tem 30% de chances de ativar. E ela vai reduzir metade do dano que um monstro causaria em um ataque, ok? Quando ela é ativada. A dica é pegue, colete, caça e tudo o que você encontrar. Você pode pensar que está pegando muitas coisas inúteis, mas no endgame vai ter upgrades que pedem vários itens básicos lá do início do jogo. Se você não coletou isso, você vai gastar muito tempo indo atrás, ok? Então, pegue tudo. Aqueles monstros pequenos, por exemplo, você pode utilizar para carregar o seu ataque principal, ok? Além de coletar os seus materiais, é claro. E quando você tiver com o ataque principal pronto, você pode utilizar esses ataques em lutas mais difíceis, né? Monstros mais desafiadores, aqueles monstros também que progridem a história. Então é sempre bom utilizar esses monstros menores para carregar ali o seu ataque principal. E os jogadores que estão vindo de Pokémon GO podem se perguntar se temos algo similar aos Pokestops, onde a gente pode ir para pegar mais itens e continuar jogando. Aqui no Monster Hunter Now não funciona assim, ok? Receber uns 5 kits de primeiros socorros por dia. Então eu recomendo que tenham muita cautela nas batalhas e não saiam gastando os itens de recuperação de qualquer jeito. O HP do caçador se recupera com o passar do tempo. Em uma hora você recupera 100 de HP. Então logo mais você acessa novamente o aplicativo, faz ali uma nova tentativa, né? E deixa para usar os itens de cura quando for uma batalha que você considera a mais importante, que pode render materiais que você tem interesse, ok? Acho que é mais interessante. E até mesmo nas quests que progridem a história. Outra forma de conseguir poções é comprando, o que eu não recomendo. Só em último caso. Tem outra opção mais interessante, que é compartilhando o seu código de convite para outras pessoas, ok? Quando elas utilizam o seu código de convite, você vai ganhar 5 poções, 3 cápsulas de tinta e 300 de zeni, que é o dinheiro do jogo. Você pode receber esse bônus até 20 vezes por mês. Viram potencial no game? Ficaram com vontade de jogar? Olha, eu vou deixar na descrição algumas dicas de celulares, custo-benefício, que rodam bem o game, ok? Dá uma olhadinha. E se você quiser conhecer outros jogos da franquia, recomendo também, né? Esse jogo se inspira no Monster Hunter World. Jogo incrível. Deixar o link aí também para vocês darem uma olhada na descrição. Entrando agora nas dicas finais, o jogo é dividido em 3 áreas. Então temos a floresta, o deserto e o pântano. No futuro devem chegar novas áreas. Existem monstros que só aparecem em um bioma específico. E você descobre isso clicando nos biomas no topo da tela. Os monstros ficam espalhados pelos biomas, assim como os materiais. Se você der um zoom, né? Puxar a tela, você consegue ter uma visão de cima e saber onde esses monstros estão, caso você queira se deslocar até lá, tá? A dica aqui é a seguinte. Os monstros reaparecem, eles respawnam, a cada 3 horas, partindo de meia-noite. Então, meia-noite, depois de 3 horas, 3 da manhã, 6 da manhã e assim por diante. No padrão de fuso horário, UTC, que significa tempo universal coordenado. Trazendo para o Brasil, estamos em UTC menos 3, então vai seguir a mesma lógica. Então vai começar ali meia-noite, 3 da manhã e assim por diante. Para outros países que têm um fuso horário diferente, esses horários vão ser um pouco diferentes. E, evidentemente, você vai ter que calcular baseado aí no seu fuso horário, ok? Aparentemente, a posição dos monstros está mudando também nessas atualizações a cada 3 horas. Tem um fator randômico aí, né? Um RNG de posições envolvido. O temporizador de atualização daqueles pontos de coleta, né? Onde a gente coleta ali minérios, plantas e ossos, também está modificando a cada 3 horas. Então você fez ali uma coleta nesse ponto maior, daqui 3 horas pode ter uma modificação. Com isso, pessoal, eu acho que eu cobri aí as principais dicas para vocês começarem bem no jogo. Vou continuar trazendo guias, acompanhando aí as principais novidades. Então fiquem ligados aqui no canal. Vou deixar a playlist aí bonitinha para que vocês possam clicar e também a nossa playlist com lore e outras curiosidades do universo de Monster Hunter para você que está chegando e está começando nessa franquia maravilhosa, tá? Não deixem de jogar outros jogos também. Tenho certeza que vocês vão adorar. Se ficou alguma dúvida, deixa no campo dos comentários que eu vou estar respondendo. Então é isso. Espero ver você no próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu e... Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto